A manifestação com faixas em prol da cadeia do leite em defesa do produtor rural começou em frente à sede do Banco Central e seguiu para a Prefeitura. Os agricultores relatam dificuldade financeira. Dizem que muitos estão endividados. Érico é produtor de leite em São Lourenço do Oeste. Ele diz que lucro é a palavra que passa longe do trabalho da família neste ano e que as dificuldades financeiras estão afastando os jovens do campo. Eu tenho dois jovens que a gente quer fazer a sucessão rural e agora a gente está encontrando muitas dificuldades porque os filhos da gente ficam e permanecem na propriedade se a família tem renda, tiver receita. Se não, eles vão procurar outro caminho. Entre as demandas dos agricultores está a suspensão imediata da importação de lácteos do Mercosul pelo governo federal até que o mercado interno esteja equilibrado. Dados do Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços revelam que de janeiro a junho de 2023 o valor das importações de leite e derivados de países provenientes do Mercosul alcançou 415 milhões de dólares, um aumento de 273% em relação ao mesmo período no ano passado. Nós não temos como competir com o preço do leite vindo de fora do país, então acaba sendo injusto. E o processo que se exige do produtor de leite nacional de qualidade, dos laticínios, é muito superior ao que vem de fora. Aqui o Ministério da Agricultura é muito rigoroso quando fala em qualidade de leite. E quando vem leite de fora a gente não sabe o que se exige dos produtores de lá. Segundo William Pavlik, líder da manifestação, o custo de produção de um litro de leite varia de R$ 2,20 a R$ 2,40. Porém, os produtores recebem apenas R$ 1,80 por litro. A gente pede pela valorização, principalmente do produtor de leite, mas nós estamos num momento em que não é só a produção de leite. A gente tem toda a cadeia produtiva do agronegócio, a bovinocultura de carne, a suinocultura, a produção de trigo, a gente sabe dos prejuízos que estão tendo, a produção de soja num segundo momento também vai ser um problema, o milho hoje se encontra inviável na produção. Então a gente está vendo que alguns movimentos a que baixem o preço do alimento não estão sendo efetivos, por quê? Porque o preço não está baixando na prateleira do supermercado e o produtor está sendo muito penalizado. A Sociedade Rural de São Lourenço do Oeste foi quem organizou o protesto. O leite representa muito aqui dentro do município, então isso acaba afetando não só os produtores de leite, esse preço baixo, mas sim toda a economia como um todo no município. Então a gente aqui da Sociedade Rural está à disposição, se coloca aí frente aos produtores rurais, o que precisar, o espaço de toda a entidade lá, a disposição para poder apoiar e ajudar nesse momento de dificuldade. O secretário de Agricultura do município ressaltou que a Secretaria é parceira dos produtores de leite, demonstrando apoio à causa. Nós como Secretaria de Agricultura estamos apoiando esse movimento, queremos achar uma forma e dizer que o agricultor seja forte, que se mantenha na atividade e que os dias com certeza melhores virão, mas que com bastante esforço de todo mundo, inclusive do próprio produtor da Secretaria de Agricultura local, estadual, federal, governo federal, enfim, é uma luta da classe inteira, além da classe de todos envolvidos, inclusive do consumidor.